Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Mariana Ripari, eu sou médica veterinária. Me formei em 2008 pela UNOEST, uma universidade do interior de São Paulo. Assim que eu me formei, iniciei a minha criação de cães da raça do dog francês e australian kelp. E mediante as dificuldades que eu encontrei na minha criação, busquei cursos de especialização na área de reprodução, obstetrícia e neonatologia e fiz o meu mestrado em ciência animal voltado para a área de reprodução. Então eu comecei a trabalhar em outros canis e vendo as dificuldades que os criadores enfrentavam, os erros de manejo, desenvolveu o primeiro curso do Brasil para criador. Bom, e aí com toda essa questão da pandemia, a gente teve a ideia das lives nesse canal do YouTube para poder passar um pouquinho de conhecimento técnico para o criador. E muitos proprietários pets acabaram nos procurando, querendo tirar dúvidas sobre questões específicas de raça, cuidados desses cãezinhos. Então a gente teve a ideia de fazer uma partezinha desse canal, um videozinho uma vez por semana, com dicas para você, proprietário pet, sobre cães de raça, cuidados específicos com cada raça. E eu já deixo aqui um pedido. Deixe aí nos comentários sobre qual raça que você quer saber cuidados específicos, problemas principais e muito mais dicas e situações específicas sobre a raça que você já tem ou que você deseja adquirir. Bom, e para a gente inaugurar essa partezinha do nosso canal, eu resolvi falar sobre o que você precisa saber para poder comprar o seu filhotinho. A primeira coisa que você precisa saber é que seja para comprar esse filhote ou para adotar, os cães e os gatos hoje, eles são considerados seres sencientes. O que são seres sencientes? Que têm sentimento. Eles não têm só a sensação de dor. Eles sentem afeto emocional, eles se apegam. E esses cães, a partir do momento que eles são adotados ou que eles vão para esse novo lar, eles se apegam tanto à casa quanto à família. E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento das necessidades daquele cachorrinho, das necessidades específicas da raça e acabam abandonando, se desfazendo desse animal. E a gente tem que entender que cachorro não é brinquedo. Eles têm sentimento, eles sofrem muito com a questão do abandono e muitas vezes é difícil achar outro lar. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que os cães têm necessidades específicas, que eles vão fazer cocô, que eles vão fazer xixi, que eles vão bagunçar a sua casa, que eles vão mudar a sua rotina e que eles vão demandar despesas para você. E que se isso não se comporta no seu dia a dia, é melhor então você não adotar nem comprar um filhotinho nesse momento. Porque um filhotinho, o tempo de expectativa de vida aí, às vezes vai de 10, 18, 20 anos. Então, são muitos anos de companheirismo ao seu lado que ele tem para te oferecer. Mas para isso você também tem que oferecer para ele o que ele precisa. Bom, a gente entendendo isso, uma das coisas principais é que os cães são seres vivos. E eles têm as suas necessidades e eles vão gerar despesas. Seja com a questão alimentar, a questão de limpeza da sua casa que vai modificar, a questão dos passeios que se você não puder fazer alguém vai ter que fazer com esse animalzinho. E tudo isso vai envolver a sua rotina diária e o seu bolso. Então, se você não tem condições financeiras de manter esse animal, então não adote e não compre. E um dos maiores erros que eu vejo do proprietário pet. Doutor Google e Facebook. Nem o Google nem o Facebook são veterinários. O seu animalzinho, se ele ficar doente, se algo acontecer, e até para um check-up diário, ele vai precisar de um atendimento, de um profissional que seja capacitado para resolver o problema dele. Hoje, pelo Google, as pesquisas no Dr. Google e pelo Facebook, a maior parte das vezes nos trazem informações falsas que acabam piorando o quadro desses animais. Então, se você quer ter um animalzinho de estimação, novamente eu falo, seja adotado ou seja comprado, você tem que ter condições de levar esse animal no veterinário e oferecer tratamento se necessário. porque uma hora ou outra ele vai acabar ficando doente e ele vai precisar desse cuidado específico. Então, só quem pode resolver isso para você é o seu amigo veterinário. É muito importante quando a gente vai adquirir, quando a gente vai introduzir na família esse novo membro, a gente já procurar próximo à nossa casa, na nossa cidade, no nosso bairro, as clínicas veterinárias e conhecer os veterinários. O veterinário é um médico e a gente tem afinidade maior com alguns e outros com menos. Então, você tem que ter um profissional em que você confie, que possa te atender numa emergência, que possa te atender na necessidade e que você tenha certeza que o trabalho dele, que você tenha realmente confiança no trabalho dele. Para isso, você vai ter que ir na clínica, conversar com esse veterinário. É melhor até fazer isso antes de adquirir esse novo filhotinho. Porque imagina, você adquire um novo cachorrinho, adota ou compra e depois esse cachorro precisa de um atendimento e você não consegue um veterinário para fazer isso para você. Então, uma das coisas principais é você já ter essa questão da clínica e do veterinário que vai te atender em necessidade. E entenda que conselho de Facebook e doutor Google, a maior parte das vezes, vão te fornecer informações que vão piorar a saúde do seu animal. Então, nunca devemos procurar essas fontes. Outra coisa importante é com questão a escolha da raça quando a gente vai fazer a compra do nosso bebê. Muitas vezes, a gente escolhe o nosso filhote só porque é aquela raça da moda ou porque tal artista tem aquele filhote ou então porque aquela carinha de bebê eu me apaixonei e o meu sonho é ter um cachorrinho daquela raça. E aí, os criadores, eles judiam muitas vezes da gente porque eles fazem aquelas fotos maravilhosas daqueles filhotes naquele sofá todos enfeitados e você fala, meu Deus, mas isso é um bibelô é um ursinho de pelúcia imagina que ele vai roer alguma coisa que ele vai fazer coco, que ele vai fazer xixi olha essa carinha de anjo mas não se deixe enganar essa carinha de anjo é isso que ele vai fazer na sua casa. Então, uma das coisas mais importantes quando a gente vai conhecer a raça além de a gente conhecer o fenótipo que a gente tem que procurar como que esse cachorro tem que ser de aparência física dentro do padrão da raça a gente tem o padrão comportamental esperado e aí é muito importante que você leia o padrão comportamental da raça pra ver se aquela característica aquele comportamento vai se adequar no seu estilo de vida na sua família se você tem criança se você tem idosos é a parte mais importante na escolha da raça, na verdade porque se aquela raça tem algum tipo de comportamento no qual o seu estilo de vida ou algum parente seu algum de convívio familiar não vá se adaptar é melhor você procurar uma outra raça porque senão o convívio vai se tornar muito difícil e quem vai acabar sofrendo novamente são os animaizinhos então toda vez que você for ler sobre uma raça além de você desejar comprar um cachorrinho de certa raça além de você estudar sobre o físico que você espera leia sempre sobre o comportamento esperado da raça pra saber se realmente aquela parte comportamental se adequa ao que você vivencia no dia a dia outra coisa muito importante é que todos os cães de raça tem predisposição a certos problemas de saúde e é muito importante quando a gente for ler sobre essa raça a gente buscar quais são os problemas mais comuns na raça por quê? porque quando você for procurar o criador pra fazer a compra do seu filhotinho você vai ter que perguntar pra ele se ele faz o controle dessas doenças nos pais e nas mães pra diminuir a incidência do problema nos filhotes né então é muito importante você quando for ler sobre a raça saber quais são os problemas de saúde que acometem um dos grandes exemplos que a gente tem são os budogos franceses hoje é uma raça considerada uma raça da moda né e a questão da coluna deles é um problema bem grave na raça que tem levado diversos animais a ficarem paraplégicos comprometendo muito qualidade de vida convivência em família e leva o sofrimento tanto do animalzinho quanto da família que convive com ele então é muito importante você saber quais são os problemas hereditários da raça e tá conversando com o criador se ele faz os exames adequados nos pais para evitar ou diminuir a incidência desses problemas nos filhotes dessa forma você consegue adquirir um filhotinho com maior segurança que ele vai ter uma chance muito menor de ter esses problemas que a maior parte das vezes são bem graves além disso uma das grandes questões que envolvem a compra de filhote é a questão financeira muitas vezes quando a pessoa sonha em ter aquele cachorrinho de raça ela vai pelo preço e aí quando se vê foto de filhote filhote é sempre lindo e aí se faz essas fotos todas enfeitadas então eles são sempre bonitinhos sempre dentro do padrão da raça e aí a gente encontra os filhotes por exemplo de 500 a 3, 4, 5 mil reais ah, mas a foto os dois são muito parecidos pra que que eu vou pagar 3 mil reais se eu tenho um filhotinho por 500 a grande diferença do filhote de 500 e de 3 mil é a forma como as mães e os papais desses filhotes são criados pra produzir um filhote com cuidados com essas matrizes com os cuidados adequados uma alimentação boa tendo bem estar animal os custos da criação são muito altos então o preço acaba encarecendo o preço do filhote os filhotes que a gente vê aí no mercado a preço bem abaixo do que a gente espera na raça infelizmente são desse tipo de criação onde as matrizes são presas são exploradas são reproduzidas sil após sil não tem cuidado veterinário a alimentação não é boa realmente são animais frutos de maus tratos então como eles não tem os gastos pra ter o cuidado adequado com as matrizes dos padreadores eles acabam conseguindo vender esse filhote a um preço muito mais baixo agora um criador ético responsável que investe na sua criação que cuida com carinho que investe na nutrição no bem estar dos seus animais ele nunca vai conseguir vender um filhote a um preço tão baixo porque senão ele não consegue nem cobrir as despesas do seu caninho então o valor do filhote sempre implica na forma como as mães e os pais são cuidados então nunca compre filhote que o preço esteja muito abaixo do que é no mercado um filhote dessa raça porque você infelizmente vai estar financiando esse tipo de criação esse tipo de exploração onde esses animais são extremamente maltratados e a gente sempre tem que buscar um criador responsável por isso quando você for conversar com o criador a maior parte das vezes eles não deixam a gente entrar nos cariz por quê? porque a gente vem com o sapato da rua tem contato com outros animais e pode estar trazendo doença para os animais do canino então não é legal que pessoas estranhas entrem lá mas hoje é tudo tão moderno peça vídeos peça vídeo ao vivo peça fotos de como essas mães e esses papais são cuidados porque aí você vai ter certeza que aquele filhotinho veio de uma mãe de um pai que estão dentro do bem-estar animal que são bem cuidados e você não vai estar financiando esse tipo esse tipo de criação que sinceramente é muito triste no meio da sinofilia bom seguindo essas dicas bem simples eu tenho certeza que é o primeiro passo para você ter o seu companheiro com muita saúde com o comportamento adequado para convívio com a sua família e aí basta você saber quais são os cuidados específicos que você tem com aquela raça e eu tenho certeza que você vai ter um grande companheiro por muito tempo aí na sua família eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a gente tem muito mais vídeo vindo por aí e não esqueça de curtir o nosso vídeo se inscrever no nosso canal e deixar aí no comentário sobre qual raça que você quer aprender um pouquinho mais um abraço até a próxima Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.